Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Bombete pra vocês e mandaram aqui alguns salves galera pro Gabriel Silva, Maria Clara e pra FT Unidos Sempre. E temos aqui algumas FT's que estão precisando de gente galera, então vamos lá ó. Águias do Mar 27 de 50 galera, tem muita vaga ali em aberto hein, então vai lá, dá uma força pro pessoal. Asas Vermelhas TM, galera do céu, 10 de 50. Nossa, 40 vagas em aberto. Temos ali Ilhas de Ferro, 28 de 50 e temos a Tropa do Coringa, 13 de 25. Galera, são 4 FT's que estão precisando de gente, vai lá, dá uma força pro pessoal que eles precisam muito, beleza? E aqui trago uma novidade pra vocês, uma curiosidade galera, que é muito bacana, que foi, são vídeos né, são 3 vídeos que encontrei aí, referente ao Bombete antes da sua estreia mundial galera. Então é o Bombete antes de tudo isso que vocês veem hoje, que eu acho que é muito bacana mostrar pra vocês como que era o Hammerman, como que era o Capitão, como que era a mocinha que aparece no início do jogo, como que funcionava as tropas, o cenário, tudo isso daí é o que eu vou estar mostrando pra vocês em 3 vídeos curtinhos aí, mas é algo que é muito legal e bacana de vocês verem como que foi o Bombete antigamente e como que ele é hoje, que é o que vocês veem. Então vocês vão notar que tem muita diferença, eu não vou pausar o vídeo, vou deixar ele rolar, vocês podem pausar aí e ver as diferenças do que acontece hoje e o que era antigamente, beleza? Então bora lá, vamos ver aqui o vídeo mostrando pra vocês. Aqui então já começa de cara com o Capitão galera, esse é o Capitão que era antes no Bombete e aí ele aparece já conversando com a gente no início do jogo. Olha o cenário galera, como que era as árvores ali, ali também tem a serraria que já tem ali também, tem ali também a casinha, como que a casinha era bem pequenininha e humilde. Olha o martelo, olha como que era ali pra questão das construções. Olha só que bacana, ali então já começa a construir a torre, é a mesma temática que nós temos hoje no Bombete, né? O início, todo mundo já jogou aí, já sabe. Olha ali ó, o diamante, né? Então hoje o nosso vem com um rainho no meio, ali era o rainho do lado do diamante, então é bem diferente. Olha aí o Hammerman, a diferença que ele que era antigamente, né? Então aí começa o primeiro ataque do Hammerman, então pra vocês verem que não muda nada, ali desce a tropa pra destruir, então a torre ali faz o papel dela de defender o primeiro ataque do Hammerman. Então é o primeiro ataque que eu acho que ninguém esquece. Olha aí como que era o Hammerman, né? Então aparições rápidas aí no vídeo, mas que vocês podem pausar pra ver, né? E daí agora você coloca ali a tropa, olha só como que era pra colocar, olha a tropa galera, como que é diferente, né? O fuzileiro ali, o peso pesado, a própria Zuka, como que ela mudou muito também, né? E agora também você vai ver ali, é a mesma coisa, você vai lá, constrói mais uma lancha, tá ali ó, construindo a lancha, bem rapidinho. Aí também você já coloca a tropa nela pra você, que é o tutorial, né? Você coloca a tropa nela e você faz o primeiro ataque. Então olha só que bacana galera, que é esse visual antigo do Bombich, olha aí o fuzileiro. Então ele já tá pronto, olha só como que era ali a questão do mapinha, né? Como que você entrava pra atacar e assim por diante. Note que na área da praia galera, é quadradinhos, hoje não é mais quadradinhos, hoje é um campo, né? Totalmente aberto, que você consegue clicar em qualquer lugar, como ali também, né? Nos quadradinhos você pode clicar em qualquer lugar, só que ali era quadradinhos antes de vocês vejam como que mudou muito o cenário pra hoje, né galera? Então ali, olha só, então ali os fuzileiros já vão pra destruir o primeiro QG, né? Que vem no tutorial. Isso que é muito bacana de mostrar pra vocês. Olha o cenário, olha as árvores, totalmente diferente do que é hoje. Olha aí a mocinha. A mocinha antigamente era, vamos dizer assim, meio feinha, né? Mas agora tá bem bonita, né? Então tá bem bacana, é muito legal isso daí, a diferença entre os dois jogos e mostrando aí pra vocês, em título de curiosidade, como que era o Bombich antes da sua estreia mundial e o que ele é hoje, né? Então agora ali, ó, já vai construir mais alguma coisa pra mostrar ali pra vocês. Olha só como que era a residência. Então ali já vai construir o depósito de ouro, né? Então vai levar dois minutos pra construir. A mesma temática que iria utilizar, se você quiser utilizar ali pra construir o... mais rápido, você utiliza o diamante. Ali também daí tem um radar que você pode colocar, ali ele já vai levar dois minutos também pra construir o radar. Nesse radar aqui ele já é mais bonitinho no início, é diferente do nosso hoje, que ele começa mais parinha e daí ele vai ficando... vai ficando mais encorpado, né? Como todas as outras construções. Então é muito legal mesmo. Então é isso aí, galera. É o que eu queria mostrar pra vocês neste primeiro vídeo, como que era o Bombich antigamente e vai ter mais um ou dois vídeos aí mostrando pra vocês. Beleza? Então ficamos por aqui, um abraço e um abraço a todos e BOOM!